Terminou, mas não acabou o tesão É que rolou uns caôs, umas decepção Uma coisa de louco, não dá pra explicar É só bater de frente, não dá pra evitar Mas lá na cama a gente se entende bem Mó sucessada, nesse vai e vem Então novinho vem e mostra o seu talento É só hoje pode, ninguém vai ficar sabendo